Pra você que tá perdido, caia aqui no canal do nada, nós estamos tentando quebrar o recorde mundial com o Liu Kang. Tá muito difícil, mas estamos na luta diariamente. Então, se você é novo, não esquece de se inscrever. E esse foi o meu PB, que é o Personal Best, o meu melhor tempo até o momento. Entretanto, houveram pelo menos umas 4 vezes aí, umas 4 corridas que nós quase batemos o recorde. Infelizmente, nem sempre a gente consegue concluir uma corrida. Chega no chefe, ele te mata sem você ter chance de fazer nada. Foi o caso do Equitário diversas vezes. Acompanhe aí o PB, se puder compartilhar, se puder deixar seu comentário. E vamos aos poucos que estamos evoluindo. Tá, vou tentar um negócio aqui. Que loucura, bicho. Que loucura, mano. Vou fazer um ventinho na cabeça do... Boa speed. Eita, olha o Gank Monstro aí, do Ninja no avião. Que isso. O Gank é Monstro, o homem tá fazendo os torneios top, viu, galera? Segue lá, vocês vão seguir, vocês vão tá perdendo, tá? Já falei aqui umas 10 vezes. Obrigado pelo Gank, galera do Ninja. Sejam bem-vindos aí, quem estiver chegando. Boa speed. Quem estiver chegando do Ninja e não estiver entendendo nada que tá acontecendo, a gente tá tentando quebrar o recorde mundial do Mortal Kombat 2. Tamo junto, Rafael e Agami. Bem-vindo, mano. Ela do Ninja aí sempre mostra. Ah, meu pai do céu. Pera aí. Valeu, Ninja. Valeu, galera. Sejam bem-vindos aí, tá? Inscreva vocês que... Se estiverem curtindo aí, se curtirem esse PIDVAN. Tô tentando quebrar o recorde mundial disso aqui, mas tá embaçado, ué. Valeu, Everton. Bem-vindo. Oi, pequeno príncipe. Bem-vindo aí. Valeu pelo cincão, Levi. Ninja brava dos cofres. Não só dos cofres, né? De fazer um torneio massa pra toda a comunidade aí de Fighting Gate. Olha que interessante isso aqui que aconteceu. Cara, eu acho que tem uma distância certa que eu pulo, que a máquina manda magia. Preciso estudar isso aí. Valeu pela inscrição. Ó, o Brian se inscreveu. Vamos ver quem é o próximo a se inscrever. Cadê? Vamos, se inscreve aí. Vamos ver. Vamos lá. Tu-ru-ru, você tu caiu nessa. Você tem uma luta. Vamos lá. Vocês parain de mim enganar, viu? Vamos lá. We gegen zúbem... Será que vai? Não foi. Obrigado, gente. Sejam bem-vindos aí. Todo mundo que tá chegando. Valeu, Victor. Bem-vindo também, meu amigo. Vai daqui. Boa speed. Agora sim. E Yerkut se inscreveu. Galera, fortaleça o ninja aí. Ô, meu pai do céu. Calma, speed. Vai dar bom. Valeu, João. Bem-vindo. Quem tá assistindo aí, dá uma passadinha no canal do ninja depois, ó. Ele tá aí, só clicar. Seguir, fazer torneios top, tá? Já falei umas 20 vezes pra vocês. Quem tá perdendo lá, tá perdendo o melhor do Koff. Não só Koff, tá? Esse torneio de tudo, mano. Mas a gente precisa fazer um torneio junto aí, ninja. Já passou da hora, mano. Lázaro. Aí, peguei. Valeu, EverEdson. Bem-vindo aí, tá? Obrigado pela inscrição, meu amigo. Boa. I am Galaxy. Tá se inscrevendo. Vamos lá, cara. Galera, tá um tempo bom aqui. Tá legal. Vamos ver se ela manda magia. Que danou-se. Não vai dar, não vai. Meu Deus, eu virei, mano. Que isso? Que danou-se. Mano, nem eu acredito, velho. Um quadro pra lutar. Na real, nem eu acredito nisso aqui que eu fiz. Um quadro pra lutar. Um quadro pra lutar. Um quadro pra lutar. Um quadro pra lutar. Acabou! A União Europeia ganha! Um round para lutar! A União Europeia ganha! A União Europeia ganha! Um round para lutar! A União Europeia ganha! Boa! Ita, Xangão é... Agora é isso? Seis minutos? Não, tem cinco minutos a trinta, Xangão seis e tá! Dá pra... Dá pra levar! Bora, que bom speed! Caramba, mano! Força... Nossa, dá pra defender e reagir! Caramba, que bagulho louco! Valeu, pandismo! Pois é, fi! O ninja é mito demais Ah, qual é, velho? Isso, cara Tempo de recorde, o cara me dá uma 10 Eu não vou pular mais pra frente do Xangão, não Perfeito Filha da mãe Sente isso aí, esse daqui, 6 e 35, hein, mano Meu Deus Você não fez isso, Shamsung Lee Você não fez isso, Shamsung Lee Transformou logo nela, mano Difícil, hein, cara Peguei Consegui Boa speed Sente isso aí, 6 e... 20 no Quintana Difícil, vai, Quintana vai ter que ser muito bom Lazarento mesmo, viu Nossa senhora Você tá de brincadeira Quintana, mano Chutou pra um lado e foi pro outro, mano Não é possível, velho Ah, Quintana, qual é Pré-defesa, pré-defesa Aí Você vai ficar muito apertado, mano Vem seguintes pra matar o Shao Kahn Mas PB, eu acho que vai, hein Vem, um brado, um brado, um brado Mentira da poxa, velho Você não é nada Antes dos oito, vai 7h59, PB Ya, tá bom Nossa, com a RNG Todo cagado ali E aqui Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau